Bom dia, pessoal. Olha quem está aqui. É a Mileide. Mileide ontem foi para o PET, aparou os pelos que estavam muito grandes. E conta, Mileide. E o que está acontecendo com a Mileide? Conta para o pessoal que faz quatro dias que tu não me deixa dormir. A Mileide agora é uma moça. A Mileide não é mais bebê. A Mileide entrou no primeiro cio dela essa semana. Está inquieta. Né, Mileide? Ela passa a noite chamando gatos. Né? Estou contando o que você está fazendo. Não está deixando eu dormir de noite. Né? Levanta aqui. Vamos mostrar como você está. Olha só como ela está. Ontem ela estava com o enfeite aqui na cabeça. Venho com o top. Mas ela já tirou os top, né? Né? Não está deixando a mamãe dormir de noite. Não está deixando ninguém dormir de noite em casa. Mas que barbaridade. Agora que você está, virou aí uma adulta, não quer mais ficar dormindo de noite, não, né? Ela está inquieta essa semana. Quer ir muito ir para a rua. Ela nunca foi assim para a rua, a não ser em cima do telhado ali da proteção do carro. E como ela está no cio, é o primeiro cio dela, nós estamos evitando que ela vá para o telhado também. Estou falando que você está aprontando de noite. Sabe? É. Você mesmo. Não está deixando eu dormir. Eu levanto várias vezes porque ela fica minhando. É a primeira vez que ela mia tão alto que, às vezes, nem dava para ouvir o mio dela. Né, Milady? Agora ela está com o mio superpotente aí. Né, meu amor? Estou aqui falando que você agora é uma senhora. Hum? E ela passa assim, inquieta, miando. Agora ela está um pouquinho calma porque eu estava aqui sentada do lado dela. Então, fala, pessoal. Diz para o pessoal. Conta para o pessoal que você não está deixando a sua mãe dormir da noite. Conta. É? Diz para eles. Gente, eu agora não sou mais bebê. E sou uma moça e estou inquieta. Não estou deixando ninguém dormir aqui nessa casa da noite. Passa a noite miando para lá e para cá. Cortei o meu espelo. Agora vou botar uma coberta nela. Ela está com frio. Mas é assim. Ela está estranhando, né? Vou botar aqui o cobertorzinho que eu deixo sempre aqui no sofá para ela. E ela não gosta de ir para o quarto, né, Milady? Ela não fica no quarto, não adianta. Aqui está muito frio, né? Aqui no sul. Então, por mais que eu já comprei caminha de gato, não adianta. Ela não fica. Ela gosta de ficar dormindo perto da geladeira. Né, Milady? E ela é inquieta também para ficar coberta. Vou ter que comprar uma roupinha para ela. E a Milady está inquieta. Aí ela, como ela entrou no cio, ela está o tempo todo assim. Olha lá. Fica se esfregando. É, a mamãe está falando que você está aprontando. Milady. Cadê a Milady da mamãe? Cadê a Milady? Ó. Ela passa o tempo assim. Dá oi. Diz oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Milady. Ó. Agora, até que ela não está me andando alto. Mas, ela passa assim. E é? E é? Você mesma. Está me deixando com olheiras? Mamãe vai trabalhar e não consegue nem. Fica com sono por causa dessa menina. Hein? É? É? Você virou uma moça agora, não é mais bebê? Quer sair para a rua para namorar? Mas, que coisa séria, menina. Então, nesse primeiro cio, nós não vamos deixar ela cruzar ela, né? Ela já tem o pretendente dela, que também é o mesmo gato da raça dela. E é com ele que ela vai cruzar, quando estiver no segundo cio. Fala para a mamãe. Conta para o pessoal. É? Conta para o pessoal que você está inquieta. Então, dá tchau. Beleide. Dá tchau. Diz tchau, pessoal. Agora, a mamãe vai limpar a casa. Dá uma geral nessa casa. Que hoje é sábado, né? Dia de faxina. Beleide. Tchau. Tchau. Tchau.